Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, estou num apartamento de altíssimo padrão aqui no canto do Forte e está sendo vendido nesse sistema aqui, porteira fechada tudo que você está vendo dentro do apartamento vai ficar para você, exceto os itens pessoais e agora vou mostrar todos os detalhes da varanda gourmet ó, varandão maravilhoso, churrasqueira aqui para dar o suporte, já tem a pia de apoio, um gabinete ponto de TV e olha o tamanho dessa varanda, bem generosa, uma varanda em L já está todo o fechamento aqui de vidro para você, uma varanda em L aqui fica a área técnica e ainda o acesso de alguns dos dormitórios nessa varanda maravilhosa canto do Forte para você entender um pouquinho a localização viu ali, carro passando, Avenida Malé, conhecida aí pela variedade gastronômica e também de comércios em geral, você está muitíssimo bem localizado aqui, tem muitos bares, restaurantes se você quiser curtir aí uma noite de qualidade você vai encontrar muitos comércios nessa região tá, e agora sem mais delongas, vamos conhecer todos os detalhes desse belo apartamento muito bem decorado equipado, ó, construtora entregou no fino porcelanato, já tem rebaixamento de teto também no apartamento e já está todinho, ó, feito a decoração para você só entrar e aproveitar aí com a sua família, tá por outro ângulo aqui, a sala de estar climatizada já também, muito espelho aqui do lado de cá fizeram uma moldura aqui para dar um requinte, uma sofisticação dentro do apartamento tem que dividir um ambiente também da cozinha, uma cozinha um pouco mais clean, né, olha a integração de ambientes, que maravilha aqui, a mesa do jantar, lá no fundo também tem a área de estar e aqui ainda fez, ó, essa integração maravilhosa, entrada do apartamento com fechadura digital, tá, maravilhosa e olha aqui como está ornando perfeito aqui, esse tom, né, mais claro dos armários acompanha a tonalidade do porcelanato ficou maravilhoso, sensacional, ainda fez uma bancada aqui para tomar um café, um almoço rápido, né bem legal, tá, e a área de serviço também, muito ampla ponto de gás aqui no apartamento inteiro, o acesso direto para a varanda que eu te falei tem um armário aqui de apoio ainda, tá, bem legal, ó, por outro ângulo, teto rebaixado colocou uns spots direcionais aqui, para iluminar bem a cozinha, realmente impecado se você está procurando apartamento de três dormitórios, 125 metros quadrados, duas suítes duas vagas de garagem, prédio com lazer completo, nessa configuração, porteira fechada e esse daqui, ó, está perfeito para sua família, localização maravilhosa também e agora, a área intima do apartamento direto aqui já tem um banheiro social, tá banheiro social primeiro dormitório, é o dormitório do filho, da filha olha a configuração que tem o dormitório, já está preparado aqui, né para a filha do proprietário, rebaixamento de teto fez também uma cama aqui no sistema de casa, né vou mostrar aqui o banheiro, ó também com gabinete, com box olha que legal e ainda um belo planejado aí para você não ter dor de cabeça depois para fazer o planejado então, essa varanda aqui não é auxiliar, tá ó, o acesso da área de serviço e aqui, os dois dormitórios dão acesso e ela encontra lá, ó a varanda gourmet, tá pessoal maravilhoso ó, por outro ângulo, a configuração perfeita para uma criança, né bem legal, esse apartamento realmente é bem amplo os dormitórios são bem generosos e agora a gente vai continuar aqui conhecendo os outros dormitórios lembrando, duas suítes mais esse dormitório aqui que foi feito hoje de escritório, tá o mesmo sistema de abaixamento de teto papel de parede bem legal, que vocês vão ver bastante papel de parede aqui, ó já está todo climatizado também, tá e aqui ele fez o escritório para poder aí utilizar as demandas, né dos negócios dele, tá bom e aqui é a suíte do casal banheirão com ventilação natural box, gabinete também e aqui, ó, configuração maravilhosa dessa suíte, ó fizeram um belo planejado aqui tudo de muito bom gosto, tá uma cama maior do que a padrão e eu achei isso aqui fantástico a textura imita um tecido, né olha que legal uma iluminação indireta e ali a área da TV, né com climatização também e um belo espaço de circulação você encontra dentro desse apartamento tá, eu estou caminhando por aqui, ó nesse dormitório específico e olha a circulação que tem perfeito, se você está procurando um apartamento com essa configuração no bairro mais desejado da cidade, o canto do forte localização tranquila, segura, próximo de todos os comércios um apartamento amplo com um lazer completíssimo duas vagas de garagem você acabou de encontrar entre em contato agora e reserva essa unidade ou se não, agenda a sua visita pra conhecer todos os detalhes desse belo apartamento se você gostou do vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal ativa o sininho pra receber os melhores apartamentos da cidade de Praia Grande no conforto da sua casa eu fico por aqui e você não deixe de nos acompanhar no nosso canal do YouTube 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 Obrigado.